Maravilha, muito bom! E assim, vou roubando na calçada, é você a namorada, que eu tanto procurei. Cada noite é uma agonia, todo dia um sofrimento, coração não tem cimento, pra você quebrar, se querer virou mania. Solta o seio, abre o jogo, na seguida olha o fogo, é pra se quebrar, vem! Mas a vontade, não tem mais jeito, tá tudo em casa, quase perfeito. Minha vontade, vem que eu te aceito, quem se apaixona, não tem respeito. Lunga! Muito bom! Entendi, mas em tudo está perdido, olha o meu, eu sempre sentindo. Não consegue te esquecer, te amarei o porquê. E assim, e assim, vou roubando na calçada, é você a namorada, que eu tanto procurei. Cada noite é uma agonia, todo dia um sofrimento, coração não tem cimento, pra você quebrar, se querer virou mania. Solta o seio, abre o jogo, na seguida olha o fogo, é pra se queimar. Solta o seio, abre o jogo, na seguida olha o fogo, é pra se quebrar, vem que eu te aceito, quem se apaixona, não tem respeito. Mas na vontade, vem que eu te aceito, quem se apaixona, não tem respeito. Quem se apaixona, não tem respeito. Quem se apaixona, não tem respeito.